MTVCHD, hoje eu recebo o Renan Batista, o Renan que tem uma história maravilhosa pra contar pra gente, ele é investidor e assessor de investimento. Renan, um homem, eu já ouvi falar que tem que, como missão na vida, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Mas hoje a gente vai conhecer a história de um menino que tinha outros três sonhos. Ser jogador de basquete da NBA, morar nos Estados Unidos por conta disso, ter seu próprio negócio e conhecer o mundo com seus próprios olhos. Renan, obrigado por estar aqui comigo, meu amigo. Bom dia, André. É um prazer enorme fazer essa entrevista com você, bater um papo aí sobre uma trajetória de vida e de experiência. Que legal, eu que agradeço, meu amigo. Vamos começar. Seus pais, vocês, vocês são de Três Lagoas? Isso, meus pais são daqui, de Três Lagoas. Eu nasci em Aracatuba e mori em Três Lagoas até meus 15 anos. Aí eu saí pra jogar basquete, joguei basquete até dos 11 aos 18, 19 anos. Bom, você tem praticamente aí toda a sua trajetória ligada à tecnologia, né? Isso. Como é que começou a sua ligação com essa área e onde você pensava em chegar? Então, André, em 94 foi um divisor de águas pra mim. Eu precisava decidir pra qual carreira eu ia seguir, né? Porque na época o basquete no Brasil não era tão apoiado pelo país. E eu falei, eu preciso, ou eu vou fazer uma escola de educação física ou eu vou pra área de tecnologia. Aí, nesse período, eu conheci uma pessoa que ela me introduziu e falou, não, tecnologia é o futuro, é legal você investir nesse segmento, porque eu acho que vai dar muito mais retorno que o basquete no Brasil, entendeu? Porque se for pra jogar basquete, tem que ir pra NBA e vai pros Estados Unidos. Foi uma dica boa, né? Foi uma dica boa. É uma dica boa. E foi assim, em 94, o Windows tava surgindo, né? Acho que a informática começou a ter um peso nas empresas, entendeu? Então, a indústria precisava de tecnologia. E a informática veio, o Windows surgiu, e eu me foquei na Microsoft, direcionei minha carreira, me formei em ciência da computação e acabei virendo engenheiro da Microsoft. É, isso que eu ia perguntar. Logo que você se formou, você entrou na Microsoft. Como é que você conseguiu já se formar e entrar na maior empresa do mundo no setor na época, né? Em 2000, a Microsoft fez uma campanha, chamava Perfil 2000. Se você fizesse seis, sete provas da Microsoft e passasse nelas em seis meses, você já tinha um emprego garantido. Então, eu peguei meu último ano de faculdade, estudei muito pra fechar em todas as matérias ali, me formar, tá preparado só pra focar nos últimos seis meses de faculdade em estudar essas matérias que a Microsoft exigia. Aí acabei estudando muito, passei nessas sete provas, e em janeiro de 2000 eu comecei a trabalhar. Fui pra São Paulo, sabe, eu me formei em Votoporanga, fui pra São Paulo, e lá iniciei minha carreira em tecnologia. Ana, em menos de três meses de Microsoft, você recebe um convite de uma grande empresa, que foi a Sul América, no auge dos seus 22 anos, né? E simplesmente você sai da maior empresa de tecnologia do mundo naquela altura, né? Por que você tomou aquela decisão? Então, André, foi tudo muito rápido. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já fiz um treinamento pra virar professor, dar aula, instrutor Microsoft, e eu trabalhava como consultor na Sul América, pela Microsoft, e voltava pra Microsoft, dava aula à noite, e recebi um convite. Três meses depois, recebi um convite da Sul América. Eu tinha um superior lá, que era muito meu amigo, e falou, Renato, eu acho que você tem perfil pra carreira executiva. Você vai crescer muito mais aqui dentro, você vai conhecer áreas de negócio, você vai associar o seu conhecimento em tecnologia com áreas de negócio, e pra isso você precisa virar um gestor. Aí eu aceitei um convite de virar coordenador de tecnologia da Sul América. Essa foi a decisão, entendeu? É verdade que a IBM, em algum momento, é uma mega empresa, uma gigante também, quase te tirou da Sul América em algum momento da sua carreira lá? Então, depois de um período que eu estava já na Sul América, a gente fez um projeto gigantesco com a IBM, e a IBM fez uma proposta. Depois que esse projeto terminou, era um projeto de outsource, a gente ia terceirizar toda a tecnologia da Sul América com a IBM, e no final desse projeto a IBM fez um convite. Aí, nesse momento, eu falei, pô, vou sair de Sul América, que eu estou consolidado, tinha uma carreira, já era superintendente na Sul América nessa época, vou pra uma empresa focada 100% em tecnologia. Então, eu fiquei naquela dúvida, vou ou não vou pra IBM, entendeu? Mas a Sul América acabou me fazendo uma contraproposta, e eu fiquei mais um período na Sul América, e não fui pra IBM naquele ano, entendeu? Eu acabei indo pra IBM dois anos, três anos depois. Na Sul América, então, você exerceu cargos importantes, assim, de gestão, você já geria equipe, você cresceu bastante lá dentro, e com certeza aí também fez vários cursos nessa área. Como é que foi essa... até onde você chegou lá dentro? Então, na Sul América, o primeiro MBA que eu fiz, eu fiz o MBA na USP, que era tecnologia e internet, isso foi em 2001. Depois, a Sul América também me proporcionou, tinha um grupo de talentos lá, de 6 mil funcionários, elegeram 10, eu estava nesse grupo de pessoas, e eles me deram mais um MBA, que foi na FGV. Aí lá eu comecei a focar mais na gestão de projetos, gestão financeira, era um MBA bem focado em como que você fazia toda a administração e até a concepção de uma nova empresa, entendeu? Legal. Renan, o assunto segurança da informação e proteção de dados, que hoje a gente fala muito com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas naquela época já começava a tomar corpo no mundo. Bom, você teve uma passagem rápida também, se você quiser comentar sobre ela também, em uma das empresas do Eike Batista, e aí você de novo recebe o convite da IBM, o lugar que qualquer um naquela área de segurança sonhava em trabalhar. Eu queria saber como é que foi a sua passagem na IBM. Então, André, meu sonho sempre foi em ser empreendedor. Eu tinha como meta de vida a criar uma empresa, a criar uma startup. No Brasil, em 2006, 2007, começaram a falar muito a concepção de startup, Vale do Silício, Califórnia. Então, eu comecei a pesquisar muito isso daí e paralelo a isso veio a invasão, hackers invadindo empresas. E a própria Sul América estava tendo problema com relação a isso. A gente acabou criando um segmento lá dentro, uma torre de segurança da informação, e me convidaram para assumir essa área. Aí eu falei assim, é um desafio novo aqui dentro da Sul América, já conheço muita coisa aqui. Eu assumi esse cargo de segurança e passei a coordenar, a gerenciar toda a segurança da companhia. E depois de uns três anos, o Eike Batista criou, do grupo Eike Batista, tinha um segmento de tecnologia que tinham sete empresas ligadas a esse grupo. E eles me chamaram para eu cuidar da segurança. Aí eu acabei saindo da Sul América para criar esse startup dentro do grupo do Eike Batista. Só que logo... Motivado por aquela sua vontade de ser empreendedor, de ter um negócio próprio, começar um negócio novo, né? Exatamente, exatamente. Foi ali que começou o embrião de eu querer criar uma nova empresa. Só que aí veio, passados uns sete meses, foi aquela decepção toda com a Eike Batista. O GX quebrou, a Eike Batista desapareceu. E eu acabei... Com muita sorte, a IBM me convidou de novo para eu ir para a IBM. E para cuidar da área de segurança também na IBM, entendeu? Então, eu passei de ser na Sul América como um cliente de segurança, gestor de segurança, fui para a IBM para vender segurança da informação. E assim, de lá para cá, esse mercado cresceu muito também. Hoje você vê a lei de LGTB, uma série de leis que criaram aí de proteção de dados, e é um segmento também que vem crescendo muito. E tá, e assim, ainda continua no meu radar voltar a pensar numa startup de segurança. Renan, fala para mim, quais as principais diferenças que você vê na cultura de trabalho? Nenhuma empresa multinacional como a IBM, você também teve um pouco na Microsoft, em comparação com a Sul América, que é um outro conceito, é uma empresa mais nacional, familiar. Você vê diferenças grandes ou não tem muita diferença? Tem bastante diferença, André. Assim, eu lá na IBM, em 2009, 2010, eles já tinham o conceito de home office. Tudo que está acontecendo, que a pandemia gerou aqui no Brasil, de você poder trabalhar remotamente, a IBM já tinha essa cultura interna. Então, não deu muito certo com relação a 100% home office. eles acabaram fazendo 50% home office, 50% dentro da empresa. Então, lá você não tinha uma mesa só para você, sendo que na Sul América eu tinha uma mesa só para mim, era uma empresa familiar, eu conseguia, eu almoçava com o dono da empresa, entendeu? Eu almoçava com o vice-presidente de tecnologia. Na IBM eu não tinha esse contato diretamente com o presidente da IBM, como exemplo. Você era mais um ali? Eu era mais um no meio de 8 mil funcionários. Na Sul América, eu era um executivo, tinham 6 mil funcionários, mas era muito mais agradável o ambiente de trabalho, entendeu? Calor humano, se sentia mais abraçado na Sul América. Muito mais, assim, a relação interpessoal na Sul América, ela era algo extraordinário. Em comparação com uma IBM, que é uma multinacional americana, ela não tem, é aquele gelo americano, entendeu? Eles são muito frios, e replicava isso, mesmo você estando no Brasil, quando fazia videoconferência com os gringos lá nos Estados Unidos, você já tinha essa certa distanciamento, entendeu? Então, eles já praticavam o distanciamento social naquela época. E, assim, o que eu já li bastante, a gente tem acompanhado, é que existem alguns modelos de gestão. Por exemplo, você tem aquele sistema onde se estimula a competitividade dos colaboradores, ou seja, o gestor muitas vezes quer realmente que seja acirrada a competição e meta um, isso acaba criando, talvez, um clima não tão amistoso entre as pessoas em prol de uma produtividade maior. E, de outro lado, você tem empresas que têm uma filosofia mais de família, de união, de um pelo outro. Você sentiu também essa diferença nas duas empresas, Renan? Muito, muito, assim, André. Você acaba que a IBM, cara, o foco dela é ganhar dinheiro, é receita. A empresa precisa gerar lucro, entendeu? Você tem metas, você tem objetivos a serem traçados, e se você não gerar receita, gerar lucro para a empresa, você vai ser demitido, entendeu? Então, na Sul América, lógico que o objetivo de toda empresa é gerar lucro, mas ela te dava um subsídio maior. Uma empresa familiar, ela consegue te abraçar, te orientar, te coordenar, entendeu? Fazer uma gestão de carreira melhor em cima do colaborador. Só que também, por mais que ela seja uma empresa familiar, tinha o comitê executivo dela, tinha os acionistas majoritários que sentavam lá na presidência para tomar decisões estratégicas. Quando você compara com a empresa multinacional, isso é um pouco diferente, as decisões ficam lá fora. Então, assim, toda receita que é gerada no Brasil é submetida para os Estados Unidos aqui, a empresa familiar, ela acaba investindo mais no país, entendeu? Então, eu acho que tem grandes diferenças. Tem o lado bom e ruim de ambas, mas eu acho que o lado bom de uma empresa familiar, eu acho que ela supera o lado bom de uma empresa multinacional. Bom, vamos falar um pouquinho da sua relação com o dinheiro. desde jovem, eu queria saber qual era a sua estratégia para guardar dinheiro. Você tinha algo definido ou não? Ou você gastava quase tudo o que você ganhava? Então, André, com 23 anos, quando eu comecei mesmo, 22 para 23, a trabalhar, meu objetivo era ganhar, guardar 70% do que eu ganhava. Então, eu passei 10 anos sem tirar férias, eu vendia minhas férias, e os outros, assim, por lei você poderia vender 20 dias, e os outros 10 dias eu estudava. Eu estudava para conseguir um cargo melhor, um conhecimento melhor, e assim, fiquei praticamente 2 anos sem ter carro. Então, eu tive a sorte, na época, em 2007, o Airbnb já existia, entendeu? Assim, eu morava num apartamento, num quarto, com sala. Ah, já compartilhado, assim, já? Já, já meio compartilhado. Então, isso eu minto, não era nem 2007, isso era 2001. Então, eu já compartilhava isso daí para economizar, eu pagava, sei lá, era 1% do meu salário, era para pagar aluguel, entendeu? Então, eu economizava no aluguel, eu economizava no carro, eu já usava mobilidade compartilhada, eu usava muito metrô, ônibus em São Paulo, eu morava ali na região da Paulista, então, era muito fácil você se locomover via transporte público, entendeu? Então, eu falei assim, meu objetivo é guardar dinheiro, eu quero guardar dinheiro porque eu quero ter minha independência financeira o mais cedo possível, entendeu? Eu não queria depender da aposentadoria do INSS, eu não queria depender de ninguém, eu queria depender de mim mesmo e para isso eu tinha que economizar. Para economizar, você tem que guardar mais do que você gasta, entendeu? Então, assim... Você tinha condição, você era um jovem, você tinha condição de ter um carro, você tinha condição de morar melhor, mas você optou por andar de metrô, você optou por ter um quarto compartilhado, porque hoje em dia, o jovem acaba tendo um primeiro emprego, o primeiro acesso ao dinheiro e tal, ele já parcela um carro, já compra equipa a casa, né? Então, você foi por outro caminho, ou seja, você se privou de muita coisa em busca exatamente do que? O seu objetivo era no futuro ter liberdade, era isso, Renan? Era isso, André. Assim, meu objetivo maior era ter liberdade, liberdade para viajar, liberdade para estar onde eu queria estar sem compromisso de horário, entendeu? Eu queria, assim... Meu sonho era explorar a Europa, fazer um mochilão pela Europa, passar uma temporada na Califórnia, no Vale do Silício, era conhecer a Patagônia aqui na América do Sul, entendeu? Então, assim, eu tinha alguns extremos que eu queria explorar. Eu queria na última cidade da América do Sul, que é o Ushuaia, e queria na última cidade da América do Norte, que era o Alasca, entendeu? Então, assim, e... Você tinha alguma meta? Uma meta financeira? Falar assim, eu quero guardar X. Quando você era jovem, você tinha essa meta? Sim, minha meta sempre... Eu quero sempre guardar 70% do meu salário. Essa era a minha meta. Eu quero chegar a seis meses de custo, eu quero chegar a um ano de custo, eu quero um dinheiro que me deixe tanto tempo sem precisar trabalhar. Tinha uma meta? Tinha uma meta, André. Assim, eu consegui atingir essa meta em pouco tempo, e eu tinha um ano... Se tudo... Se desse tudo errado, eu ficaria um ano sem trabalhar, entendeu? Eu conseguiria me manter pagando o meu estilo de vida que eu tinha durante um período de um ano. Legal. Bom, como é que estava a cabeça daquele Renan, aos 29 anos, e o que que te levou a dar um cavalo de pau na sua vida naquele momento? Então, André, assim, o primeiro cavalo grande, cavalo de pau, foi eu sair da Sul-América e ir para uma startup, dessa startup, ir para a IBM, e na IBM em 2000... Eu saí da IBM em 2012. 2012 para 2013. Ali foi outro grande divisor de águas na minha vida. Eu acabei pedindo demissão, eu estava super bem consolidado na minha carreira, tinha proposta de emprego em outras empresas, mas acabei tomando a decisão que dinheiro não era tudo na vida para mim. Eu guardei tanto dinheiro na minha vida, um dia eu estava sentado na minha sala lá, a sala do meu sonho, que era com home theater, que tomando meu whisky, fumando meu charuto, era assim, tudo aquilo que eu sonhava para ter na minha vida, eu já tinha, entendeu? Tenho tudo, né? Tenho tudo. É, então. E eu falei, cara, eu preciso dar uma mudada, eu quero conhecer o mundo que eu vivo, entendeu? Eu não quero ficar só vendo, eu sou apaixonado pelo natural geográfico, eu gosto do Discovery, eu ficava vendo aquelas rodovias mortais no Alasca, eu ficava vendo aquelas expedições lá na África, por animais, e via tudo isso pelo sofá, pela televisão, entendeu? Eu falei, cara, por que não eu ir lá nesse lugar e ver com meus próprios olhos, tocar com as minhas mãos, pô, super legal, quero conhecer o Alasca, quero ver a Aurora Boreal, algo, um fenômeno da natureza, que eu só via pela televisão. Falei assim, um dia eu quero ver isso daí. E passado, acho que uns seis meses, eu tomei essa decisão. Fui, depois de sair numa reunião, numa videoconferência com os americanos, eu falei, eu vou sentar na minha mesa e vou pedir demissão, entendeu? Eu fiz minha carta de demissão, fui na mesa do meu chefe, entreguei, falei, ó, tô saindo, tô pedindo demissão. Ele falou, mas você vai pro concorrente? Eu falei, não, eu vou tirar um ano sabático, eu vou fazer um mochilão na Europa, da Europa eu vou pro Vale do Silício, na Califórnia, e lá, ou eu trago uma empresa pro Brasil, ou eu crio uma startup na Califórnia, entendeu? Esse era o meu... Deu frio na barriga, Renan? Deu frio na barriga? André, não deu, cara, não deu, assim, na realidade foi ao contrário. Eu tirei uma scanner das minhas costas, entendeu? Eu tirei um piso gigantesco, porque assim, eu tava extremamente seguro da minha decisão, tava extremamente seguro. Por quê? Porque eu guardei, eu já estava nesse período, economizando e administrando muito bem meu dinheiro, entendeu? Então, essa grana que eu guardei, ela já fazia pagar as minhas despesas, o rendimento dela já pagava as minhas despesas. Então, aquela meta de ter salário pra um ano, eu não precisava mais. Eu poderia morrer e ficar com o meu dinheiro, entendeu? Não tem problema. Então, assim, eu consegui sobreviver. O teu custo de vida, o teu estilo de vida já era sustentado só pelo rendimento, pelos juros do dinheiro que você tinha guardado, é isso? Exatamente. Eu aprendi... Isso era liberdade, então, já? Isso era liberdade, de eu poder, assim, não depender mais de ter um emprego CLT, eu poder conseguir administrar meu próprio dinheiro e fazer meus próprios investimentos, tanto no mundo virtual como no mundo físico, entendeu? Comprar uma casa, vender essa casa, ou comprar um fundo imobiliário, comprar um fundo de ações, comprar uma ação, especificação, então, assim, ouro, dólar. Então, eu comecei a estudar todas as classes de ativos pra diversificar, proteger contra qualquer crise e comecei a estudar muito isso, entendeu? Como que eu protegei a meu capital e como que eu fazia com que esse capital rendesse, separava uma parte pra cobrir com relação à inflação, pra não depreciar em relação à inflação, não perder o valor de mercado, esse dinheiro, e o que rendia, eu ia viver minha vida, entendeu? Eu ia explorar os cinco continentes aí. Bom, tua história chegou a ser narrada e contada pela InfoMoney, como é que isso que você tá falando um pouco pra gente, você contou isso aí pra muita gente também nessa edição de uma das revistas mais respeitadas aí do país, não sei se do mundo, porque ela é ligada a Bloomberg também, né? E esse cara que você tá vendo aí, ele resolveu, então, passar uma temporada fora e conhecer o mundo com seus próprios olhos. Nós vamos saber dessa história daqui a pouco no segundo bloco. RCN Negócios Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica Rua interna pavimentada Rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079 Construa sua felicidade aqui Estamos de volta ao nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD conversando hoje com Renan Batista que é investidor e assessor de investimentos A gente falava no primeiro bloco sobre essa viagem Então você parou tudo pra conhecer o mundo Conta como é que você organizou e você pensou essa aventura aí Como é que foi isso? É, assim, um dos grandes desafios foi o fator psicológico Pô, você vai sair do seu país você vai sair do conforto da sua casa você vai sair do seu conforto financeiro porque você está com o seu dinheiro ali administrado e vai dar a volta ao mundo Mas esse era o meu objetivo Eu queria dar a volta ao mundo porque eu queria qual que é o nosso propósito de vida Entendeu? Falei, cara, o meu propósito de vida é conhecer o mundo Então eu plotei o mapa eu comprei um mapa gigante coloquei ali na minha sala e era um mapa que eu podia rabiscar com a caneta e apagar Na hora que eu fiz isso eu falei, cara, esse mundo é muito grande eu não vou conseguir chegar no Uruguai por exemplo, entendeu? Porque quando eu tinha lá meus 23 eu sempre gostei de troller, de jipe 4x4 Falei, pô, uma máquina dessa eu vou ficar só andando aqui eu ia com meu irmão pra Ribeirão Preto a gente andava ali no meio do canavial Falei, cara, poderia pegar um carro desse e ir até Ushuaia, né? Ir até, sei lá, Patagônia o Chile, as Cordilheiras De carro, de jipe, de troller De carro, de jipe, de troller Esse era o meu desafio porque é muito fácil você pegar um avião aqui no aeroporto descer lá em Bariloche descer no Sateago É, era muito simples pra mim, entendeu? Eu queria um desafio maior porque eu lembro eu sempre fui apaixonado pelas histórias do Amir Klink li todos os livros do Amir Klink e queria um dia ser velejador igual ele uma viagem solo cruzar o Atlântico, enfim Falei, não, mas acho que eu quero fazer isso em terra ainda vou fazer isso de carro e André, assim eu falei, eu vou planejar eu sempre gostei muito de planilha de Excel de planejamento fiz vários cursos de IPMA e de gestão de projeto você tem que ir lá colocar todos os seus thresholds da vida enfim eu falei, cara comecei a fazer isso André, quando eu dei assim quando eu falei a hora de partida que eu liguei a chave do carro falei, daqui agora é só pro sul vou lá pro Shuaia na primeira semana esse planejamento já mudou tudo já arrasei tudo que eu tinha de planejamento porque assim você vai conhecer algo que eu não tinha entendido ainda que é o relacionamento entre pessoas o relacionamento interpessoal entendeu? então você conhece alguém ou você conhece um grupo de pessoas você vai num camping conhece uma galera super gente boa que te dá uma dica de um lugar que você tem que ir porque lá tem mais gente que você pode conversar enfim esse relacionamento que você vai criando com as pessoas que você vai encontrando na viagem mudou completamente o meu planejamento então assim eu coloquei datas dia tal eu quero estar em Montevidéu daqui 15 dias eu quero estar em Buenos Aires X dias eu quero estar ali no Shuaia por exemplo entendeu? isso foi mudando muito assim durante a viagem então eu comecei a eliminar da minha vida esse negócio de vamos cumprir as metas as metas diárias tem que rodar 500km por dia eu falei não acaba com isso cara eu vou seguir o que o meu coração está sentindo entendeu? a viagem já foi te moldando um pouco você contou uma história bacana até que você conheceu um pessoal que perguntou que velocidade que você estava andando comenta que eu achei isso bacana Renan então eu estava lá na El Calafate El Chaten aquela região ali da Argentina que é maravilhoso e eu encontrei um casal de franceses que conversando ali com eles ele falou super legal seu jipe mas você anda quantos por hora com ele? eu falei eu ando em média 100, 110 às vezes 120 quando tem um vento de polpa aí ele falou assim para Renan você tem que andar 70, 80km no máximo que aí você vai ter tempo de olhar as paisagens você vai ter tempo de conversar até com uma pessoa na hora que você parar entendeu então assim diminui sua velocidade e aproveita mais quando você encontrar pessoas que te dão um conteúdo legal entendeu aproveita esse calor humano e aceita todos os convites que te fizeram entendeu então assim André eu recebia convite para tudo recebia convite para pescar caranguejo no Alasca recebia convite para escalar montanhas ali na Argentina entendeu então assim para jantar na casa da pessoa para dormir na casa da pessoa então todo dia você tinha um convite diferente todo dia era uma era uma dinâmica diferente assim acabou aquela rotina a única rotina que eu tinha era checar o óleo do motor e só entendeu pneu está calibrado vamos embora então não tinha muito assim ó eu vou para Uruguai e lá eu quero ficar três dias quatro dias e depois eu sigo para tal lugar eu imagino então que como você começou a ser moldado até a tua própria personalidade você vai me corrigindo tá Renan você chegava num lugar olha que lugar bacana quanta gente legal vou ficar aqui mais está gostoso de repente alguém falava vai conhecer tal lugar ali perto que é incrível não estava no teu script mas você falou quer saber estou livre estou com liberdade e vou conhecer era isso Renan exatamente isso assim na minha planilha inicial tinha tudo isso quatro dias nessa cidade três nessa cinco naquela acabou isso aí entendeu eu rasguei isso tudo deletei tudo falei ó cara agora assim eu vou seguir o que o meu coração manda e as dicas dos locais eu tinha muito contato com os locais e são os melhores né para te dar dicas de turista assim né o cara falou não cara esquece esse lugar aqui de Salventura turista vai nisso daqui que é muito mais bonito não tem ninguém só tem locais para você ter uma ideia eu fui na na Ásia na Indonésia num lugar que eles nunca tinham visto uma pessoa branca é um ocidental entendeu poxa vida então o cara falou pô cheguei lá me fantasiaram e tal eles estavam tendo num festival enfim é isso daí que passou a mexer mais comigo cara eu falei assim pô eu posso conhecer o mundo e como que eu subsidio isso daí cuidando bem do meu dinheiro entendeu você pode fazer viagem de mil dólares por dia como você pode fazer viagem de dez dólares por dia você ficava em campings o seu esquema foi campings a grande maioria era campo porque eu gostava muito porque é ali que eu conhecia as melhores pessoas entendeu sim gente de todos os lugares ali para até te dar todas essas dicas agora resumidamente quanto tempo total da viagem e países e continentes que a conheceu quantos foram mais ou menos foram três anos de viagem cento e cinquenta mil quilômetros e sessenta países Poxa vida Renan o que que faltou nessa viagem o que que acabou ficando para trás que talvez você gostaria de ter conhecido e não deu não ter terminado deveria ter continuado deveria sim eu estou super feliz onde eu estou com as pessoas que eu estou entendeu eu acho que hoje eu estou em Três Lagoas André quem mais nem eu imaginava que eu ia dar volta ao mundo ia voltar para a minha cidade mas assim eu mudei tanto o meu estilo de pensar que para mim independentemente do lugar o mais importante é você estar com as pessoas que você gosta entendeu nós vamos falar nisso agora você os lugares mais incríveis que você conheceu resume para nós e algumas histórias incríveis também só para a gente ter é bem interessante para a gente os extremos eu gostei muito do Ushuaia gostei muito do Alasca gostei muito do Peru gostei de Belize que é um país sensacional que fica ali entre Guatemala e México eu fui nas barreiras de corais na Austrália e fui nas barreiras de corais de Belize eu achei Belize 10 vezes mais legal e o mais famoso é na Austrália enfim gostei muito do leste europeu então é difícil falar para você assim um lugar bonito e histórias e histórias diferentes você viu muita coisa né Renan muito muito assim a Rússia Rússia Cazaquistão Mongólia imagina você no deserto de Gobi divisa com a China ali o GPS não funciona e você está numa tenda dos mongols entendeu comendo carne de cavalo leite de camela e compartilhando a comida a mesa deles ali são histórias assim que sensacionais entendeu falou de uma comunidade na Califórnia também que você achou muito interessante né então cara é uma comunidade que fica em Exalém ali no Big Sur na Califórnia que eu acho um lugar sensacional entendeu para mim existe o mundo existe aquele lugar ali é um lugar que para você ter uma ideia são seis meses para você conseguir uma vaga para trabalhar de voluntário e quando você vai trabalhar na horta de voluntário eu fiz muito trabalho social na viagem também entendeu fui em ecovilas Hare Krishna ecovilas no Peru no Alasca várias na Rússia e ali na Exalém ela assim foi tão impressionante que para você trabalhar na horta você tinha que lavar as mãos você tinha que meditar e lavar as mãos para trabalhar na horta para você ter uma ideia então assim era um lugar super bonito assim que bacana a gente estava falando disso Renan o que que essa viagem foi mudando em você no que se refere a pensamentos com relação a vida você acha os principais pontos que moldou esse novo Renan assim André o financeiro é importante é importante não posso negligenciar que finanças não é é eu acho que a pessoa tem que estar muito bem tem que estar estruturada para você ter sua independência financeira mas o mais importante disso tudo é você viver a vida você ganha dinheiro para quê você ganha dinheiro para você viver para você viajar para você conhecer pessoas lugares entendeu então eu comecei a ter essa filosofia de vida depois que eu iniciei a viagem porque até então eu só pensava em dinheiro eu viajava muito a trabalho ia para os Estados Unidos cinco vezes por ano e eu vou lá tenho que cumprir um objetivo e voltar eu quero ter liberdade eu quero poder chegar na hora que eu quero e sair na hora que eu quero então isso me trouxe muito essa primeira lição que o dinheiro não é um fim em si mesmo ele é uma ferramenta para esses sonhos para essas para conhecer as coisas que você quer isso ela é uma ferramenta para você pô cara eu não quero depender de ninguém então ele me dá o subsídio o suporte para eu conseguir comer num lugar que eu gosto entendeu e fazer uma viagem que eu gosto mas assim eu não faço eu não gosto de fazer viagem cara eu gosto de fazer viagem barata entendeu então é diferente porque não é o dinheiro que define se vai ser legal a sua viagem o que define se vai ser sensacional a sua viagem é o que é como você vai estar seu estado de espírito entendeu como que você eu mudei minha saúde completamente eu mandei é o meu fator psicológico completamente sabe eu passei a olhar religião eu passei a olhar idiomas eu passei a olhar o próprio dinheiro de forma diferente bom aí eu imagino que você já ficou em lugares maravilhosos e não estava tão bem em lugares mais simples que você estava se sentindo muito bem é isso também exatamente não é o lugar que define porque eu peguei aquela tua fala do apartamento com melhor whisky bem acompanhado morando bem mas talvez ali você não estava tão feliz então não é bem o lugar você já teve situações assim já várias entendeu já tive assim eu já tomei por exemplo eu já fiquei quase em frente a torre Eiffel por 30 euros a diária eu coloquei ali eu tomava vinho de 2 euros em frente a torre Eiffel e estava super gostoso cara então vinho não é tanto pelo preço é pelo seu paladar é pelo seu momento que você está vivendo entendeu então eu via em vinhedos ali na França na região dos vinhos da França que eu tomava um vinho no meio da vinícola sabe um vinho que eu comprava no supermercado então tem coisas que o dinheiro não substitui o estado do espírito e o momento que você está vivendo e com relação também as pessoas porque o que define pelo que você me falou não é só o lugar também o mais importante está cercado de pessoas boas então às vezes você está muito bem numa aldeia simples está feliz está se divertindo e às vezes não está tão bem em frente a torre Eiffel também Exatamente isso eu tive vários momentos tanto na Bolívia como na Rússia eu encontrei famílias maravilhosas assim no próprio Cazaquistão eles assim se andando com a badeira do Brasil André você consegue abrir as portas do mundo inteiro então esse é um povo simpático e as pessoas se aproximam de você e você se aproxima dela e sim tem um relacionamento maravilhoso cara assim o mundo inteiro entende que o Brasil é um país maravilhoso o único problema do Brasil é a política o resto ele é maravilhoso essa viagem então muito mais que conhecer lugares você foi sentir gente né Renan talvez você descobriu isso já no início da viagem isso isso sentir vida sentir vida sentir o quanto que aquela pessoa quer ser o bem a primeira dúvida que eu tinha quando eu comecei a viagem falei cara se o carro quebrar se tiver problema no deserto eu não tenho peça eu não tenho diesel acabar assim André por incrível que pareça eu passei a torcer pro carro quebrar porque os melhores momentos os melhores momentos foi quando o carro quebrou porque o carro quebrou no deserto do Cazaquistão uma família cazaquistanesa lá me levou pra casa deles cara a gente fez assim uma amizade gigantesca uma amizade gigantesca eles me levaram pra lugares assim que eu não conseguia ir se não tivesse eles comigo entendeu então somos amigos até hoje o único problema é o fuso horário eles mandam whatsapp 3 horas da manhã em russo eu tenho que traduzir eu aprendi algumas palavras em russo pra responder pra eles entendeu então eu tô chegando à conclusão que não tem lugar perfeito pra morar não tem assim existe as pessoas perfeitas não perfeitas mas existe as pessoas que vocês se sintam bem do lado dela que legal a outra lição que você falou pra nós é talvez levar a vida um pouco mais devagar porque aquele casal francês tava te falando pra andar 80 por hora talvez você trouxe isso pra sua vida também você tava nos 200 por hora na sua carreira na sua vida é São Paulo é Rio né é às vezes André a melhor decisão é ficar parado entendeu então você fala assim por que eu vou sair correndo sabe às vezes você quer atropelar as coisas você quer correr você quer ganhar mais você quer fazer um puta negócio sendo que o melhor momento no mercado financeiro é assim cara a psicologia financeira é algo extraordinário às vezes na crise às vezes não 100% do momento na crise é ficar parado na crise é o momento de comprar um ativo não é o momento de vender um ativo entendeu só que assim psicologicamente quando você tá dentro de um furacão você começa a tomar decisão precipitada ao invés de tomar decisão precipitada fica parado entendeu não faz nada espera a maré descer Renan viagem termina o que fazer agora André assim eu saí com o plano B se tudo der errado eu boto fogo nesse carro aqui pego a placa desapareço com ela e vou pros Estados Unidos vou virar um cidadão americano vou correr atrás do green card esse era meu plano B só que foi mudando tanto isso durante a viagem que depois que a viagem terminou que eu mandei o carro da Rússia pro Chile fui pro Chile dirigindo o Chile até o Brasil esse carro viajou mais de avião do que você né ele viajou mais de navio do que eu de navio ele sempre era transportado pelo contêiner e aí eu falei cara agora o que eu vou fazer né tô no Brasil fiquei 3 anos sem vir pro Brasil e não vou cumprir meu objetivo que é voltar pros Estados Unidos quando eu voltei André falei cara pisei no aeroporto de Dallas de Austin falei o que eu tô fazendo aqui entendeu será que esse é o país mesmo pra eu morar e não sei se foi sorte ou azar todas as pessoas que eu encontrei falaram que pô você mora no melhor país do mundo o que você tá fazendo aqui sabe enfim uma série de argumentos e eu comecei a me questionar também pra mim hoje não existe lugar perfeito existem as pessoas que me sintam bem então se eu tô feliz em Três Lagos eu vou ficar em Três Lagos não tô feliz mais aqui eu pego minhas coisas e mudo entendeu então não tenho tirou aquele negócio do lifestyle americano o estilo de vida americano entendeu ah não cara hoje eu adorei o estilo de vida europeu eu adorei o estilo de vida asiático então assim eu pra mim hoje se eu quiser passar seis meses na Ásia eu vou então eu construí uma maneira de pensar diferente do que eu tinha antes da viagem entendeu ou seja aquele Renan na época do crescimento de carreira da IBM da Sul América talvez fazia sentido realizar aquele sonho que você já tinha de pequeno de morar nos Estados Unidos a viagem acabou te mudando e falou peraí não é o lugar tô aqui no Vale do Silício onde todo mundo queria estar etc e tal mas será que é aqui será que é aqui que eu vou estar com pessoas que eu vou me sentir bem então a viagem te moldou nesse sentido também né Renan é isso aí assim você acaba descobrindo que os melhores investimentos é quando você faz pra você mesmo entendeu então eu passei a estudar mais pra administrar bem meus investimentos eu passei porque com isso eu tinha minha liberdade financeira e investi mais em mim entendeu investi mais nas minhas viagens investi mais no meu psicológico então e com isso quando você passa a olhar mais pra você investir mais em você as pessoas que estão em volta de você são influenciadas entendeu são impactadas então se você tá com o espírito bom a mente boa você passa isso pras pessoas você atrai as pessoas boas pra sua vida então você acaba criando cara um ambiente mais agradável do que quando eu tinha na IBM uma empresa multinacional que o mundo inteiro que gosta de tecnologia gostaria de trabalhar nela eu vou lá e peço demissão na melhor fase da minha carreira entendeu eu tinha praticamente o que eu queria dentro da IBM eu tinha carro da IBM eu tinha combustível eu tinha tudo então assim você rasgar seu currículo e mudar de vida é algo que são pra poucos você tem que ter muita coragem entendeu você tem que ter muita coragem bom por esses motivos é que você voltou a Três da Goas né e aí você conseguiu viajar o mundo por três anos vivendo aí de renda passiva ou seja você viveu do rendimento do dinheiro que você tinha guardado o dinheiro até você me contou que acabou aumentando porque você gastava menos do que o dinheiro rendia né hoje você usa essa história na sua atividade profissional você atua como assessor de investimentos explica pra gente o que você tem feito então André como eu assim eu tinha que administrar muito bem meu dinheiro pra ele subsidiar meu novo estilo de vida eu passei a estudar muito aí eu tirei uma certificação pra mim se tornar um assessor de investimentos credenciado certificado e e a IBM ou a IBM desculpa a XP falou pô vamos trabalhar junto monta o escritório de investimentos eu acabei sendo virando sócio de um escritório de investimentos e porque cara eu assim eu administro muito bem meu dinheiro eu vou passar administrar pras pessoas que eu conheço entendeu eu vou passar disseminar isso daí e fazem três anos que eu tenho esse escritório e presto assessoria de investimentos entendeu então eu vejo o perfil desse meu cliente defino as classes de ativos é como se fosse uma pizza André assim qual o percentual para cada classe de ativos entendeu baseado no perfil desse investidor eu lembro quando eu cheguei aqui várias pessoas queriam investir em day trade mercado futuro foi que o cara não é por aí que você vai realizar seu sonho vai fazer sua vida anda 80 por hora é isso que você fala é isso aí anda 80 por hora sabe a historinha da lebre e da tartaruga isso é fato leva isso para a vida coloca isso em tudo na sua vida inclusive no mercado financeiro entendeu entenda que o juro sobre juro é melhor do que você querer ganhar muito num dia só entendeu falta cultura de investimento para o brasileiro falta e com relação ao mercado de renda variável precisa de um preparo emocional diferente igual você está falando fala um pouco desse assunto então André para você ter uma ideia hoje só 3% da população do Brasil investe em renda variável então assim existe um mar de oportunidades aí existe tem assim a grande maioria dos recursos da população brasileira estão na poupança perdendo para a inflação então assim o investidor ele não entende que a inflação está comendo o patrimônio dele entendeu então cabe a mim principalmente disseminar isso daí é algo que eu quero fazer entre os lagos eu quero fazer palestras eu quero fazer treinamentos para disseminar como que você investe de forma segura e não tomando tanto risco entendeu é lógico que para você ganhar mais você precisa tomar um pouco mais de risco mas de uma forma controlada de uma forma segura protegida esse é meu objetivo de disseminar mais isso daí até para quem está em casa e não entende muito do mercado ou desse assunto quando a gente fala em renda variável você que está assistindo pela TV ouvindo pelo rádio existem hoje vários investimentos até muito tempo até muito tempo atrás existia só a poupança e aí com o tempo hoje você tem investimento você pode investir em empresas que são ações você pode investir em fundos que investem em imóveis imóveis para alugar imóveis comerciais ou seja você hoje é muito mais acessível esse mercado mesmo você que quer guardar R$50 por mês R$100 por mês hoje as plataformas a própria XP você consegue ter acesso a isso isso quando a gente fala renda variável para quem está em casa é isso aí é isso aí então democratizou muito mais hoje você pode ser sócio do Facebook do Instagram do Google da Petrobras da Vale ser sócio de uma cota do shopping em Guatemi lá de São Paulo entendeu então você tem fundos imobiliários que investem em imóveis você pode ter uma cota daquele fundo e receber aluguel proporcional a cota que você tem e você pode ser sócio da Vale de um Facebook receber dividendos mais a valorização da ação entendeu então você gera uma renda passiva então você não precisa hoje ter um imóvel físico para você ter um aluguel hoje tem fundo imobiliário que está pagando quase 1% assim o governo ele isentou o imposto de renda para fundo imobiliário então você não paga imposto de renda você não tem problema de manutenção você não tem problema do seu inquilino parar de pagar obrigatoriamente o fundo tem que pagar para você a renda daquele fundo que ele tem que você tem entendeu então assim a empresa Vale Petrobras pagam bons dividendos tem empresas que pagam até mais dividendos entendeu então assim depende muito do perfil eu quero ter uma renda passiva com boas pagadoras de dividendos eu tenho ali as empresas boas pagadoras de dividendos eu quero investir eu tenho um apartamento no sei lá no Guarujá e só estou pagando o condomínio para que entendeu ou você coloca no Airbnb você foi uma pessoa que tinha imóveis e vendeu tudo que você tinha para ir para o mercado de uma maneira bem racional e conservadora quando eu tomei a decisão de pedir da emissão lá atrás no IBM em 3 meses eu transformei tudo que eu tinha em físico para virtual eu vendi meu apartamento eu vendi meu carro eu só comprei o troller vendi tudo que eu tinha de imóvel físico terreno sabe na época eu construía casa também enfim eu fui vendendo tudo transformando isso em dinheiro virtual e eu falei agora eu preciso eu quero continuar recebendo aluguel para onde eu vou eu vou para um fundo imobiliário que ele me paga não preciso pagar imposto de renda e não tenho problema com inquilino entendeu o papel desse assessor de investimentos é justamente desmistificar porque muita gente tem medo disso eu tenho medo do mercado e ajudar nesse trato psicológico por exemplo quando vem uma crise como é que eu como é que eu faço na hora da crise igual chegamos aí em janeiro fevereiro março de 2020 quando veio a pandemia você olha toda a sua carteira de investimento e ela opa ela baixou ali sei lá 50% o que eu faço agora o papel do assessor é nesses momentos dar a mão e escolher a melhor estratégia exatamente isso por exemplo dia 23 de março foi o pico da crise do covid no mercado financeiro eu ganhei mais clientes nesse momento porque teve vários que saíram vendendo porque o assessor fala você tem que vender não você não tem que vender na crise é o contrário o mercado entrou em liquidação é igual você você que é um cara que gosta muito de tecnologia a Apple está vendendo um Macbook e um iPhone por 500 reais 300 reais você não vai comprar você sabe que esse ativo vale muito mais você sabe que na hora que esse problema passar porque sempre vai ter uma solução de um problema sempre vai existir uma solução e o mercado está muito dinâmico então aquele momento era o momento para comprar entendeu e o papel do assessor é tranquilizar o investidor sabe calma isso vai passar ah mas meu patrimônio derreteu 50% você não vendeu sim você só perde se você vender é a mesma coisa talvez você está morando numa cidade e começa uma guerra na tua cidade e a tua casa naquele momento de guerra e tem tiroteio e tanque de guerra naquele momento eu falo eu quero vender minha casa naquele momento aquela casa que valia 500 mil ninguém mais vai dar 500 mil no meio da guerra alguém vai dar 100 200 e tal eu não posso desesperar e vender minha casa no meio da guerra eu tenho que esperar a guerra passar que ela vai voltar ao valor que ela está agora se eu tiver dinheiro às vezes é hora de eu comprar casas no meio da guerra exatamente isso por isso que o papel de assessor de investimento na alocação de ativos ele define um caixa qual que é a função desse caixa ah mas eu não estou ganhando muito dinheiro no caixa ok mas na hora que vir uma crise você vai pegar aquela casa lá da guerra que valia que era valia 500 e foi para 100 para 50 e comprar ela entendeu imagina aí sim você vai multiplicar triplicar seu patrimônio porque você mas aí André tem aqueles que não fazem nada fica parado tem aqueles que vendem que é o pior tem os que ficam parados que é um movimento de ficar parado e tem aqueles que compram eu tive cliente que comprou muito dia 23 de março então assim o cara está ganhando a carteira dele está voando aí entendeu melhor do que aqueles que estavam investindo em trade fazendo trade rápido eu não condeno quem investe em bitcoin eu invisto em bitcoin mas eu tenho 1% do meu patrimônio em bitcoin entendeu eu invisto em boi mas eu não preciso ter o boi físico lá na seca que a gente está passando então eu tenho o boi virtual eu tenho arroba de boi então assim o papel do assessor é mostrar isso e eu gosto de mostrar isso até na prática mostrar para eles como que funciona o mercado para a pessoa entender entendeu assim é é a XP que me renumera não é o meu cliente entendeu então é lógico o meu cliente vai colocar o recurso dele lá e eu vou fazer um melhor assessoramento para ele o que esse Renan pensa para o futuro tem novos sonhos novos projetos nos seus 44 anos com cara de 35 Renan então André assim um grande projeto de vida é dar a volta ao mundo de novo não de carro mas eu daria a volta ao mundo de outro meio de locomoção ou seja avião mas não avião de comercial avião próprio ou então de veleiro entendeu ou até ver de bicicleta enfim isso é um sonho mas o que eu mais queria hoje cara era disseminar essa cultura de você primeiro criar esse esse suporte financeiro assessorando eles com os restos e os investimentos mas ao mesmo tempo mostrar para ele que a pessoa precisa viver entendeu não pensar só no dinheiro cara você precisa conhecer o mundo que você vive então assim você explorar isso é algo sensacional conhecer as pessoas e para isso você precisa ter uma base financeira então eu quero apoiar tanto nessa base financeira como na base de assessorar para viagens entendeu para esse tipo de coisa então eu gosto muito disso cara é muito gostoso ganhar dinheiro mas é muito gostoso curtir a vida também entendeu cara que bacana que história maravilhosa a gente conseguiria ficar aqui por muito tempo mas com certeza nós vamos pedir para você voltar para a gente contar mais um pouco dessas histórias Enan obrigado cara parabéns pela tua coragem pela tua história é algum tempo já que eu estava para te chamar para você contar essa história para nós que com um pouquinho parabéns continua fazendo esse trabalho que você está fazendo que quando eu vi a primeira entrevista sua eu achei assim puto André é um cara super inteligente cara eu preciso conversar com ele eu preciso conhecer ele enfim ele está aqui nós dois conversando de novo parabéns pelo trabalho parabéns pela pessoa que você é inteligentíssimo cara sucesso na sua vida e conta comigo na assessoria de qualquer coisa entendeu meu amigo obrigado mesmo parabéns um abraço para você tá o nosso RCN Negócios fica por aqui eu espero você até sábado que vem com um novo convidado até lá um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento as margens do Rio Sucuriú lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping